Vamos começar falando agora sobre embate de Musk e Moraes. A comitiva brasileira vai ao Congresso dos Estados Unidos. Musk feio, né? Musk, né? A gente tem que falar com sotaque. Enfim, você está acompanhando, claro, esse embate constante entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. E na semana que vem, uma comitiva de parlamentares brasileiros vai até o Congresso dos Estados Unidos. E esse vai ser um dos assuntos. O principal assunto não será esse, não será o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, será o ataque à democracia nos dois países. Mas, claro, que essa comitiva vai tratar também desse assunto que está sendo discutido amplamente, não só aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos. Quem é que vai do Brasil dessa comitiva? A comitiva é liderada pela senadora Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, e ela é relatora da CPI do 8 de janeiro, você que acompanhou a CPI do 8 de janeiro inteira aqui pelo Metrópolis. Quem vai com ela também? O senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Os deputados Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, Rafael Brito, que é do MDB de Alagoas, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. A visita vai acontecer a partir da próxima segunda, dia 29 de abril, e vai até o dia 2 de maio. Eles vão ficar por lá. E lá eles vão se encontrar com o deputado democrata Jamie Haskin. Ele é integrante do comitê da Câmara, que investigou a invasão de 6 de janeiro, a invasão do Capitólio em 2021, que é o 8 de janeiro deles. Vocês lembram também essa invasão ao Capitólio lá em Washington, nos Estados Unidos? Obviamente você lembra desse caso. E o Jamie Haskin vai receber essa comitiva. E ele também, além de investigar a invasão do 6 de janeiro, ele também foi líder da acusação no segundo processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump. Além dele, outros parlamentares devem integrar, outros parlamentares americanos devem integrar essas reuniões, mas esses nomes ainda não foram informados. Essa não é a primeira vez que deputados brasileiros que estão envolvidos na investigação do 8 de janeiro se encontram com parlamentares americanos que têm relação com a investigação do 6 de janeiro, lá da invasão do Capitólio. E, de acordo com a senadora Lisiane Gama, a proposta é tratar dos desdobramentos das duas comissões, considerando a conclusão do relatório elaborado por ela no final do ano passado. Apesar de ter sido invasão ao Washington, invasão aqui ao Congresso, ou seja, tem similaridades por conta que são os dois centros do poder de cada país, há uma diferença bem importante nessas duas relações, nesse processo que envolve tanto a investigação aqui quanto a investigação lá nos Estados Unidos. O que é o fato que, no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump vai concorrer, então está aparecendo, inclusive, como líder nas pesquisas, patado, e ali parece empatado, às vezes na frente do Biden, enfim, ele vai concorrer novamente em 2024, então há essa possibilidade de Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E acompanhamos os estudos aqui no metrópolis.com.